Gente, assim, eu não sei se vocês vão me escutar direito, porque sei lá o que tá acontecendo, mas tô passando um VAP ali no vizinho e tá pegando muito som aqui em casa, então provavelmente vai atrapalhar um pouquinho. Eu vou ver como que fica na gravação, qualquer coisa eu mudo de lugar pra gravar o vídeo, tá bom, gente? Bom, galera, em todo lugar tá pegando esse barulho chato, então não vai ter o que eu fazer, mas enfim. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo pela primeira vez, lavando meu cabelo depois de ter feito as luzes, então eu vim gravar tudo pra vocês, mostrar quais produtos que eu vou usar pro meu cabelo e secar e tudo mais, enfim, mostrar tudo, gente, porque também é uma novidade pra mim, pela primeira vez eu pintei o meu cabelo totalmente, né? É, pra quem não viu, sim, eu fiz essa transformação, vai tá tudo aqui nos cards, porque eu gravei tudo pra vocês. Não é a primeira vez que eu realmente pinto meu cabelo, eu já pintei uma vez uma mechinha de rosa, mas foi só uma mechinha, não foi o cabelo, assim, inteiro, praticamente. E eu tô muito ansiosa, vamos ver se vai dar trabalho. Eu comprei já os produtinhos ontem pra cuidar do meu cabelo, pra, né? Enfim. E eu vou gravar tudo pra vocês, então já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E se você quer assistir, fica amigo! Bom, gente, hoje eu acordei, né, tomei café e eu já fui pentear o meu cabelo, então ele já tá meio penteadinho. Olha só, eu já penteei um pouco. Eu vou lavar, tomar banho, lavar o meu cabelo, hidratar, enfim, fazer todo esse processo, secar, escovar, pra ver, principalmente se vai dar trabalho, né, porque vai ser todo dia isso. Não é todo dia, porque eu não lavo cabelo todo dia. Então, vamos ver, eu resolvi gravar pra vocês. Meu Deus, gente, parece que tá aqui. Mas, galera, então eu vim gravar pra vocês e agora, partiu. Então, agora eu tô vindo aqui no banheiro da minha mãe, porque os produtinhos estão aqui que a gente comprou e eu quero mostrar pra vocês. Eu acho que tava até lá no meu banheiro, mas não tá, e ainda bem que não tá lá, porque o meu banheiro tá com ainda mais barulho, pega mais barulho lá. Vamos ver se tá aqui e eu vou mostrar pra vocês. Nós compramos esses produtinhos aqui da Pantene. Olha só, shampoo, condicionador e esse creminho aqui, gente, que é um liso extremo, que é uma máscara, no caso. Máscara intensiva, reparação de queratina, extrato de seda, óleo de amêndoas e provitaminas. Então, e galera, hoje a minha mãe já lavou o cabelo dela com esses produtos que a gente comprou e o cabelo dela ficou muito macio. Então, provavelmente, o meu também vai ficar bom se eu lavar direitinho do jeito que ela falou pra mim lavar. Então, partiu. Começar a lavagem do meu cabelinho. Que barulho irritante, gente. Mas, realmente, não tenho o que fazer isso que não, tipo, desde semana passada, porque hoje é segunda-feira e desde semana passada, tá esse barulho. Porque eles estavam gritando a rua lá e agora tão passando aqui vape no piscinho. Não sei. E agora eu vou começar a lavagem do meu cabelo. Como que eu vou fazer, galera? Eu vou passar o shampoo, né, aqui em cima. E daí eu pego o condicionador, um pouquinho de condicionador, e passo aqui nas pontas, né, daí tá. Daí espera de cheiro, né, com a água. E depois eu passo a máscara. Como que vai ser a máscara? Eu vou fazer igual o condicionador. Vou passar aqui, daí aqui na frente também, porque eu tenho as mechas loirinhas mais loiras aqui na frente. Logo em seguida, deixo agindo, tiro um pouco a água, não tiro tudo, deixo um pouquinho no cabelo. E depois começo a pentear e... é. Agora eu vou tomar banho, fazer todos os processos que eu expliquei pra vocês. E quando eu sair, eu mostro tudo pra vocês. Eu secando e tudo mais. Bom, galera, acabei de sair do banho, olha, ainda nem penteei o meu cabelo, mas daqui a pouco já vou começar a pentear e secar ele, né. Aí eu vou gravar tudo pra vocês, ele ficou bem bom, assim, por enquanto, tá. Muito bom. Então daí, vamos pentear e ver como que vai ser. Então, pessoal, eu vou começar agora a pentear aqui o meu cabelo. Vou pentear antes de secar. Pentear, secar e pentear de novo. Então, eu vou pentear aqui todo o meu cabelo e depois começar a secar e ver como que ele fica. Tô aqui com o secador e agora eu vou começar a secar meu cabelo. Já penteei tudo e agora eu vou secar. Bom, galera, então, eu nem não sequei tanto, assim. Deu pra dar uma ótima secada, principalmente aqui. Mas eu não sequei tudo e tá muito macio o meu cabelo, gente, sério. Olha, tá muito bom, principalmente de pentear. Então, foi aprovado os produtos da Pantene que eu utilizei. Ficou muito bom o meu cabelo. Eu amei. E isso aqui eu não vou fazer, tipo, todo dia, né? Porque eu não lavo o cabelo todo dia. Eu lavo um dia sim, um dia não. Então, todos esses dias que eu for lavar, eu posso usar o shampoo e o condicionador. Óbvio. Mas, eu não preciso usar sempre a máscara. Tipo, eu posso usar uma vez por semana. Tô penteando o meu cabelo, assim. Porque ele embolou um pouquinho aqui atrás, por causa do secador. E tá muito macio, gente. Eu só não gostei que eu sequei pouco e daí essas duas mexinhas ficaram bem aparecendo. Daí ficou meio estranho, mas daqui a pouco já sai o cabelo todo e vai ficar, né? Melhor. E tá assim, gente. Meu cabelo ficou muito bom de pentear, mexer. Ficou bem bom. Gostei bastante, gente. Aprovado. E olha só, galera. Pra quem viu o último vídeo, viu que o meu cabelo tava bem mais liso. Ontem também ele tava bem mais lisinho. Só que, ó, hoje eu lavei e ele já tá voltando ao normal, né? Um caracolado, enroladinho, e já tá voltando ao normal. Mas olha que lindo que ficou, gente. E tá muito bom, muito macio. Gostei muito. Agora eu vou esperar o meu cabelo todo secar e mostrar pra vocês, né, gente? Porque eu quero muito ver também como que ele vai ficar sequinho, inteiro assim. Assim já tá, né? Mas inteiro seco com as mechas. Vamos ver como que vai ficar. Tô ansiosa pra ver. Bom, galera. Então, meu cabelo seco ficou assim. Olha só. Assim é de frente. E aqui atrás. E, inclusive, ainda tá muito macio. Tá um pouquinho molhado ainda aqui. Mas, né, já dá pra ver como que vai ficar quando ele estiver seco. E eu gostei bastante, principalmente dos produtinhos que deixam o cabelo bem macio e fácil de mexer. Então, gostei muito. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem o joinha quando for. Se inscrevendo e não se esquece de ativar o sininho das notícias pra vocês. Pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho